Aê! Aê! É assim porra! É assim caralho! É assim caralho! É o pique novo, vai! O ritmo agora é esse, dentro da comunidade, chamo na buceta dela assim, assim, aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai! Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras, pega a visão, fim de semana é safadeza, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia. O bonde viu tu na máxima, os cria pensou besteira, os menor que é envolvido, falou, falou, que é bacana o caboclo inteira, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia, deixa ela pensar que os moleque ele abomina, deixa ela pensar que no bonde tem moleque, Mas vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho, vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho. Caralho, mané, que barulho doidão, deve ser o Rick TDA na divulgação, né? É assim, porra, é assim, caralho, é assim, caralho, é o pique novo, vai! O ritmo agora é esse, dentro da comunidade, chamo na buceta dela assim, assim! Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras, pega a visão, fim de semana é safadeza, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia, o bonde viu tu na máxima, os cria pensou besteira, os menor que é envolvido, falou, falou, falou! Quer bacana o caboclo inteira, aproveita que a mamadeira tá cheia, 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 deixa ela pensar que os moleque ele abomina, deixa ela pensar que no bonde tem moleque, mas vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho, vai gama quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho. Legenda por Sônia Ruberti